Olá pessoas, segundo episódio do dia, agora a gente vai enfrentar o Vega. Essa fasezinha é um pouquinho mais complicada que a fase do Bauranga. A fase do Bauranga não tem fase, né? Ela já cai direto na porrada, mas foi uma coisa bem louca. Agora, essa fase aqui, ela já tem um pouquinho mais de consistência e o chefe parece que tem pulga na cueca. Não para quieto esse maldito Vega, tá bom? Divirtam-se. Ok, segunda fase então, imagina que seja a fase do Vega, né? É o Vega, eu acho que é. Vai começar com essas espadinhas aqui, é isso mesmo. Ah, meu Deus, vai... Eu subo. Ok, beleza, vamos subindo. Meu Deus do céu, como é que eu passo aqui? Eu passo aqui também? Como é que eu passo disso? Nossa, mano. Eu tô entendendo já que o padrão dessa fase aqui vai ser uma fase vertical, né? A gente vai ter que subir, subir, subir e enfrentar cada tela, um desafio diferente aqui. Senão, o padrão vai ser mais fácil. Vamos com calma que a gente chega lá bem, é isso? Qual vai ser o próximo agora? Eu não vou atirar nesse negócio não, porque é pegadinha. Eu vou passar aqui, der a viradinha do espelho, a gente já vai no espelho, né? Ah não, vocês não. Vocês são muito chatos. Não vai dar certo isso. Uh, não vai dar certo isso. Eu preciso de outra arma. Eu vou do inferno, talvez? O cara não vai funcionar. Uh, funcionou muito bem, olha isso aqui. Ah, 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 ah. Então, o que mais que eu posso usar desse negócio aqui? Ó, o laser, talvez. Ah, 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 ah. Hadouken, Hadouken sentou o Hadouken pro lado? Ah, uma pergunta, né? Opa, opa, opa. Nossa. Uh, ó. Cara, eu vou começar a usar os poderes nas fases. Não tô nem aí. Não tô nem aí mesmo. Faz toda a diferença se você usar esse negócio aqui. Não sei se são olhos caindo. Que porcaria é essa? Nossa. Mas não vai dar pra acertar a fada direto. Espadinhas brilhantes que vão na tua direção quando bem entendem. Mas tá legal. Agora parece que eu tô na Espanha. Porque até o momento eu só tava subindo uma grade gigante. O que significa isso? Isso aqui é a fase do Blanca. Meu Deus. Ralei. Eu falei que eu usar os poderes não tô usando porcaria nenhuma, né? Ai, cara, que sorte. Que sorte a minha ter acertado, né? Pelo menos aqui não ia certo. Só que a gente solta você pra não tá. Isso aqui são máscaras de... Fum Pocato? Tô criando. Chegamos? O que que eu posso... Ah, não é uma fase difícil. A única parte que pega é que ela inicia aquela subida, né? Então... Eu tô com 3 vidas e 5 energy tanks. Vamos ver se eu consigo... Com essas 3 vidas, matar o Vega, né? O Vega num jogo em si ele é muito chato. Ele é muito rápido, né? Vamos ver se eu consigo... Oh, ele sobe na gradezinha. Saca, pica. Não! Sempre nesse esquema de ficar na direção. Que isso? Não, ele tava indo pro outro lado. Ele mudou de direção na hora da queda aí. Ah, vai pôr ele e perdeu a garrinha. Sai, Vega. Sai, Vega. Sai daqui, capeta. Nossa, eu... É muito chato, cara. Vai perder uma máscara. Ai, melhor, dá pra subir. Ai! Viu do céu? Viu do céu? Ah, esse pulinho dele é muito escrupo, cara. Porque ele cai em cima de você sempre. Sossega, periquita. Sossega, sossega. Ah lá, não tem como fugir disso. Eu não vou fazer essa porra. Eu tirei metade dele agora. Você tá louco. Sossega, s... Ah, pá, não dá pra usar grade. Mano... Que bicho infernal. Sossega. Acho que de todos até agora... Pelo menos isso, né? Pelo menos eu sei que ele para no meio. Nossa, ele mudou de caminho no meio dele. Ele mudou de direção no meio do caminho. Ah! O especial dele é até tranquilo de fugir, né? Só que ele tá no cantinho da tela e ele... Ai, mas isso aqui não dá pra fugir, não. Isso aqui é o inferno, cara. Não dá pra... Peraí, a energia dele é o roxo? Eu tô quase matando? Nossa... Não acredito nisso. Vamos? Vamos pra próxima. Mas só no próximo episódio. Curte, deixa o like e compartilha. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.